Está no ar mais um vídeo de sim ou não. Vou te fazer uma pergunta, e você precisará escolher sim ou não. Mas atenção, só depois você descobrirá se fez uma boa escolha ou caiu numa armadilha. Antes de começar, inscreva-se no canal Desafio do Quiz e já deixa o seu like. Você gostaria de ir nesse lugar? Sim ou não? No espaço. Você comeria isso? Ração de gato. Você seria amigo dele? Jesus, eu espero que você escolheu sim. Você aceitaria esse trabalho? Bombeiro. Você iria para a escola com esse cabelo? Cabelo de galinha gostou do seu novo cabelo? Você andaria nisso? Sim ou não? Um submarino. Você gostaria de conhecer esse youtuber? Julia Minegiro. Você visitaria esse lugar? Sim ou não? Lençóis maranhenses, eu iria amar. Você passaria o dia todo fazendo isso? Escutando música. Você venderia todas as suas coisas por isso? 10 reais, espero que você tenha dito não. Antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Você apagaria esse jogo do seu celular? Roblox. Você aceita esse desafio? Comenta quantos anos você vai ter em 2026. Você teria esse animal de estimação? Uma iguana. Você seria esse famoso? Neymar, você fez uma boa escolha? Você praticaria esse esporte? Sim ou não? Vôlei. Você teria isso na sua casa? Sim ou não? Cadeira de massagem. Deixaria de assistir esse youtuber para sempre? Emily Vicky, você fez uma boa escolha? Você visitaria esse país? Sim ou não? Itália. Você viveria esse filme? Sim ou não? Harry Potter. Você jogaria esse jogo sozinho? Eu não teria coragem em você. Você aceitaria esse presente? Um milhão de reais. Uma bela massagem nas costas, eu iria amar. Você iria no show dessa pessoa? Sim ou não? Luan Pereira. Você dormiria nesse lugar? Debaixo da ponte, eu espero que você tenha dito não. Você gostou das suas escolhas? Deixe nos comentários. Assista a mais vídeos clicando nos vídeos abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal Desafio do Quiz e ative o sininho das notificações.